Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo dia. São 2h50 e eu vou daqui a bocadinho para casa da Leonor. Vou passar a tarde em casa dela e na piscina dela e vamos fazer front toasts. Vai ser o segmento da culinária de hoje. Vai ser fixe. E vai ser isso do dia. Espero tirar, gravar coisas fixe. Não sei o que disse tirar. Ok, espera gravar coisas fixe para o vlog de hoje. Sozinha. Eu não quero que tu oites. Tu estás... Está um belo dia, não está? Olha, não vamos para a piscina hoje. Eu vim à casa da Leonor. A Leonor está aqui. Está aqui a casa dela. E ela tem aqui esta casa e depois tem a piscina dela. E ela está muito envenenhada. Leonor, eu não te vou empurrar. É a piscina tirar de piscina? Não. Não. Não, não sei se posso. Eu tipo não. Tem que ser, tem que ser. Nós já adiamos na água e está muito quentinha. Não está má. Não está má, mas também eu estou a tremer. Ainda estás com o ouvido? Ela tinha água no ouvido. Não. Vamos ver a Leonor a mexer numa câmara. Um passo muito importante. Ups, caiu da piscina. É se foste a tirar o ar, para tirar fotografias. E sai em manual. Proicina automático. Roda para o pé. Aí em cima. Sim. Yep. Isto é profissional com a máquina em vez de mal. Vejam. Vão ser tirados uma fotografia. Olha amor, isto não dá para focar. Então. Não estás a ver. Estão a rodar e eu vou ver o que é que se passa. Não, não gosto disso. Troca do dispositivo. Estás a encontrar luz. É porque eu sou mais bonita. Não estás a perceber. Esta é a cola do sol. Quando isto tem luz de frente. Estão conseguindo muito bem. Da cá. Vamos lá. Take número 2. Ação. Isto não vai funcionar. Vamos lá. Ah, já sei o que é que era. Aquilo estava com o ponto de focagem no lado direito. E devia estar para o céu. E por isso não estava a focar no céu. Coisas profissionais. Sim. Está alguém em casa? Sim. Estou a fazer o jogo. É a casa da Leonor. Mas tem piscina. O que é bom. É o quintal. A casa é pequena, mas a piscina é grande. O que é que estás a fazer aí dentro? Estou a fazer um jogo, mas tu não podes estar aí senão eu vou te magoar. Ah, ok. Mas eu também não estou a conseguir realizar o objetivo. Era aquela coisa que fazíamos, a educação física, com a bola. Mas é suposto a bola sair pela janela. Ah, ok. Mas não está a acontecer. Eu sou má nisto. O professor ficaria desiludido, Leonor. Desficaria. Não podes pôr isto no blog. Tipo, baixa-te mais quando a tirares. Saiu! Boa! 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 Boa na janela! Au! Ah! Ah! Eu estraguei a casa da aranha! Estava ali uma aranha e ele não me batou a aranha e destruiu a casa. Espero que ela tenha seguro. Não, a aranha está aqui, mas ficou sem casa. Eu vou pôr aqui uma coisa tipo, One Eternity Later. One Eternity Later. Então, para as pessoas pensarem que... Oh! Saiu! Vou pôr na mesma One Eternity Later. Saiu pela janela. Apenas forma preciso das 73 tentativas. Nós vamos fazer French toasts. Para isso precisamos de um ovo, um quarto de gobleite, um quarto de uma colher de sopa de açúcar, um quarto de uma colher de chá de sal, depois um quarto de uma colher de sal, não, um quarto de uma colher de chá de canela e tudo. Depois, pão. Espero que sim. Estão aqui os ovos, não lembras. Depois, nós partimos dois ovos, pássimo um quarto de copo de leite e depois é misturar tudo. Só quero depois pôr primeiro os ovos e bater, só que não era. Depois pôr primeiro o leite. Tacos, vai. Cuidado para não entornarmos nada. Depois pôrmos o resto de ingredientes. Estão na frisadeira. Depois de terem tudo pronto, coloquem isto tipo em sopa. Sim, em sopa. Sim, em sopa. Em sopa um bocadinho. Não muito tempo não eles ficam muito moles. Ficam na frisadeira. Esperam que elas fiquem douradas e depois viram. Não. Não é preciso, não é preciso. São bonitas. Olha, eu sou profissional. Ah. Ok. Acho que eu tenho posto mais manteiga. Não importa o que não faz. Podemos pôr agora? Vou pôr. Pôr não pega esta gás. Aqui está a primeira ronda de... Que coisa de French Toast, que pelos vistos são rabanadas em português. Não é bem. Não sei é. E vamos agora experimentar com este pão aqui. Fica mais duro. Vamos ver como é que fica. Faltar o trabalho de homem com as patas. Não. Mas está brulhado. Só o produto final. Algumas ficaram melhores porque outras tivestas aqui. Ficaram melhores. Aqui foi pior de todas. Não sei porquê. Ah, eu também não. Mas... Eu vim estar deliciosas. Depois estou aqui de alunar, que são as mais perfetinhas que eu dei para ela. Se mesmo querido. Que amor. Eu confirmo. Estavam deliciosas. Pegam depois mel por cima. Ou qualquer doce barra compota que vocês queiram. E comam que ficam mesmo bastante boas. Se vocês não perceberam a receita é apenas misturar aqueles ingredientes todos. Ensupar o pão. E vai para a frigideira. Bastante simples. Amanhã vamos fazer panquecas. O que vai ser muito fixe. Panquecas com banana. É uma massa especial que apenas leva banana e ovos. E por muitas poucas coisas é bastante saudável. E vai ser divertido experimentar outra coisa. Panquecas. Amanhã vamos fazer isso. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Estou a gravar o final do vlog no dia do vlog. Quer dizer. Já é passada meia-noite. Por isso. Mas continua a ser o mesmo dia. Espero que tenham gostado. Se gostaram estava aqui a fazer. Dá like. Subscrever. Subscrever o canal para não perder os próximos vlogs. E até amanhã.